Nostalgia é o sentimento que marca a casa que, hoje, serve como uma espécie de sede para a estante gamer. Em todos os cantos, videogames antigos e alguns nem tanto estão espalhados pela sala. O grupo nasce a partir do encontro de pessoas ligadas pela mesma paixão em comum, os videogames. O historiador Matheus Medeiros de Oliveira explica como surge a estante gamer. Eu e a Manu, aqui em casa, a gente sempre gostou de jogar muito videogame, né? E com a pandemia, a gente muito tempo em casa, chegou um momento assim, Ah, vamos jogar um Mario Kart de Nintendo 64, a gente não tinha o jogo, encontramos no Marketplace o jogo disponível. E aí, compramos num rapaz, fizemos uma amizade. Aí, posteriormente, conhecemos outro que conheceu outro e a molecada está aqui, como vocês podem ver. E aí, nesse elo que a gente fez, a gente foi expandindo possibilidades, né? E aí, a gente foi criando a estante gamer, né? Que é juntando conhecimentos de pintura, restauro, manutenções e também se reunir na medida do possível. Depois que a galera começou a tomar a segunda dose, a gente começou a relativamente se reunir. E agora, todo mundo com terceira dose, a gente está tentando aproveitar um pouquinho esses momentos que a estante gamer proporciona para nós. Hoje, além da compra e venda de consoles, a estante gamer oferece outros serviços. A estante gamer oferece outros serviços, como a recuperação e restauração de videogames antigos. Os preços são mais baixos que o normal, com o objetivo de democratizar o acesso. O publicitário Vinícius Vonseca é um dos responsáveis por esses serviços. A gente oferece alguns serviços básicos a mais complexos, que vai desde limpeza até pintura da carcaça dos consoles mais antigos e conserto mesmo de consoles estragados. E quem quiser esses serviços, como é que faz? Como é que entra em contato com você? Como é que faz para ter esses serviços assim? Só entrar no contrato com a gente pelas redes sociais. Normalmente pelo Instagram, que eu acho que é o mais fácil. O projeto sai alcançando cada vez mais pessoas e rendendo novas parcerias, como o Brick da Vila Belga e o Projeto Lixo Zero Santa Maria. A gente começou então a expor no Brick da Vila Belga. Não sabíamos como é que ia ser. E a gente teve a ideia de levar também uma televisão antiga com algum console para o pessoal jogar. E essa ideia deu muito certo. O pessoal faz fila para jogar lá, o pessoal gosta muito. E a partir disso a gente pensou num espaço físico, então, para o pessoal poder jogar além dos dias do Brick da Vila Belga. E a gente conseguiu então a sede Brick, que fica na própria Vila Belga. E a gente também conseguiu uma parceria com o pessoal do Lixo Zero, que a gente vai pegar televisões que são consideradas lixo eletrônico, que o pessoal joga fora, vai tentar restaurar elas para poder disponibilizar para o pessoal jogar. Então, quanto mais TVs a gente conseguir de doação, mais consoles a gente vai conseguir expor para o pessoal ir na sede Brick e jogar gratuitamente com a gente. O primeiro fim de semana gamer aconteceria nos dias 15 e 16, mas foi adiado por conta do aumento de casos de Covid-19 na cidade.